Aqui na IASPN e no Star Plus Outro jogador experiente, 30 anos de idade E aí reposição de bola feita rapidamente Pelo Garbi Bola tocada por dentro, já pisou na bola Deixou escapar um pouquinho essa bola Verratti Mbappé Olha aqui em volta ali atrás Olha o Donnarumma O que você está arrumando para sua vida, Donnarumma? E a série de bola errada, a bola sobrou para Parque Pintou o gol, toque dentro da área Era para chegar batendo Ele não teve coragem para bater Essa bola para o gol Acertou agora O jogador com 16 anos de idade, iniciou bem a jogada Passou a bola por dentro para Verratti Para Neymar, dominou Neymar Foi para a finta entre 4 jogadores Aí chegou por baixo Só na bola o wrong para cortar Aí o Nyaga fez o corte Tranquilo, dominou, protegiu Deixou a bola para Verratti O Mbappé passa por dentro Mais à frente Neymar Ele viu, tocou para Neymar Para Hugo Equitique Dominou, puxou por dentro Caiu, pede um toque no braço O árbitro mandou seguir Equitique mateu para o gol À esquerda do gol do John Ele marcou Que o Equitique está conversando ali com o árbitro Vamos rever esse lance O toque do Neymar O domínio do Equitique Aliás Olha só rapaz O que ele está querendo arrumar ali para cima dos jogadores Do PSG Saiu driblão, deu todo mundo Muita toda a caneta Olha aí, olha o resultado É bola para Neymar Dominou, invadiu Olha, tentou o cruzamento Ali se aplodiu na marcação do Rond Escanteu, está marcado Escanteu para o PSG 16 minutos jogados No primeiro tempo De novo Saiu driblando lá no campo de ataque Se complicou todo o mundo E a bola chegou no Neymar Ele tentou o Hugo Equitique Campeonato francês No dia 12 de agosto O PSG vai jogar com o Lovian A estreia do atual campeão Aliás Se tornou o maior campeão de forma isolada Olha só que jogada Que jogada Ah, Neymar está pedindo o pênalti Está caindo o brasileiro dentro da área É o time com mais títulos Seguido do Seogman E ganhou em sete oportunidades Olha o Garbi Pé direito na bola A bola vai embora Vai pela linha de fundo E o John paga geral ali Para o sistema defensivo 26 minutos jogados Na temporada 2009-2010 Para cá São nove títulos conquistados Pelo John Book Motors O Parque está esperando O Parque não teve uma bola redondinha Ainda para ele O Mbappé tentou puxar O Mbappé tentou puxar Ela sobrou Para o Rafa Silva Bateu à direita do gol do Naruma Vai deixando Vai Vai deixando o Rafa Silva gostar do jogo Ele é bruto Já concluiu Já chamou para o 2 Neymar 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 Anda a marcação Ele pisa na bola O louco Até eu fui nessa Bateu para o gol Golaço Ele driblou também a mim Ousado Neymar Gol Do PSG Neymar Na reta final do primeiro tempo É a marca registrada Do Cabeza 10 do PSG Ousadia e alegria Que finta ele deu Na marcação do Han E aí ele solta o pé direito Na bola Chute rasteiro Passa pelo goleiro Morre no fundo do gol Vamos rever o lance Neymar 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 Invadiu o fintando O Han na marcação Olha lá O Neymar segurou a bola Até um pouco mais do que devia Vamos aí para mais um ataque E que tiquei E que tiquei Bateu para o gol E espalma John Complete virar O Neymar segurou a bola Mas o que seria recomendável Para a construção de uma jogada Com o gol dele O PSG vai vencendo O John Book Motors Pelo placar de 1 a 0 Daqui a pouco a gente volta E as penas dar plans O esporte passa aqui Bom A bola está rolando Para o Pike Mais uma vez o Lee O cruzamento A conclusão do Song A bola subiu demais E foi embora Foi pela linha de fundo É um início de segundo tempo Com muita velocidade E muita pressão Do John Book Motors Em cima do PSG Pera aposta de bola O John Book Bola com o Song Saiu jogando errado Caiu nos pés dele Neymar Dominou Fintou Ajeitou Está buscando espaço Para bater Não encontrou Fechadinho O sistema defensivo Do John Book E a bola ficou ali Para o Lee Na velocidade Ele fez a finta E a falta cometida Pelo Verratti Comercial de registro É o clube da cidade Mas faz tempo Que está licenciado Leve levantou É que o Tiquetocou Para fora do gol O novo goleiro ali O King Para fazer Para fazer Tocou Para fora Perdeu o Garbe Que momento Teve o Garoto Primeiro no cruzamento Um minuto depois Ou até menos NH Bate fácil Na bola Que isso Ele faz sinal com o braço Mas eu acredito Que ele vai bater Direto para o gol Bateu direto para o gol Donnarumma acompanhou Ela foi embora Tentou enganar ali O italiano Donnarumma Ficou fazendo um sinalzinho Com o braço esquerdo Que vinha jogar De ensaiada Só toca Só toca Agora sim Um pouquinho de profundidade Boa bola Na área Para Neymar Dominou Fez a finta Levou no fundo Pisou na bola Ajeitou Para quem vem de frente Fabian Ruiz A direita Do gol do Kim Tocou Tocou Valorizou a posse Embora no campo de ataque Até que Marquinhos meteu A bola em profundidade Um pouco mais de ofensividade Do PSG Nesse lance O Lee ficou caído Fabian Ruiz Cadence O contra-ataque Do PSG Não tem contra-ataque Ele deu sinal com a mão E agora Que bola Que bola Para Neymar Para fazer Neymar Gol De Neymar É do PSG Ele agradece Ele está retornando Aos gramados Ele faz o segundo gol Do PSG Ele faz o segundo gol Dele na partida Mas este Foi fácil Extremamente fácil Porque Fabian Ruiz Fez isso Olha lá com a mão direita Dá um tempo E aí com a perna esquerda Ele toma